Uma moradora da Rua das Flores, no Lameirão, pede a pavimentação da via. Assunto para o Repórter nos Bairros. Repórter nos Bairros de hoje, Rua das Flores, e o bairro é Lameirão. Não é a primeira vez que a gente vem não para mostrar falta de pavimentação. E essa rua é bem estreitinha, viu gente? A Simone é uma das moradoras aqui e ela disse que é muito complicado, principalmente nesse período chuvoso. O que acontece, Simone? Agora, no período de chuva, nós passamos aqui um grande problema, porque levantaram ali o começo, o final da rua, né? Aqui está alto e nós aqui continuamos nesse período de chuva larga. Vocês podem olhar aqui, tem marcas de onde a água fica parada. Agora, é um período chuvoso, está vindo um período chuvoso, a gente está temendo que a água possa entrar nas nossas casas. Já aconteceu, né? Já aconteceu várias vezes, igual eu já falei da outra vez, já fiquei no prejuízo, queimou, frise, geladeira, queimou aqui embaixo aqui. E sem contar, gente, que tem as crianças, né? Tem as crianças moradoras do fundo ali, que para ir para a escola tem que passar dentro d'água. Então, estão pedindo as autoridades, encarecidamente, né? Que olhem para o nosso bairro com um pouco de carinho, né? Porque aqui mora gente. A Simone falou tudo, né? Que mora gente, pessoas de bem, e eles querem um pouquinho mais de dignidade, né? Para caminhar, para sair de suas casas. É Rua das Flores, bairro Lameirão, no nosso quadro. Repórter nos bairros de hoje. A Prefeitura de Guaramari informou que o pedido será cadastrado para análise de investimentos futuros da Secretaria de Obras. A Prefeitura de Guaramari informou que o pedido será cadastro 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 de Guaramari informou que